Música Bom, a gente trouxe o display de SharePatchCare da MSD Saúde Animal. A gente tinha o desafio de trazer a tecnologia para esse varejo que é muito difícil e um consumo que é muito americano e a gente trouxe bastante interatividade, conectividade e fomos campeões aqui dessa categoria. A gente trouxe uma ação que a gente fez em parceria com o GPA, que ele é uma ativação tailor-made construído para o cliente, que tem exposição de bebida gelada, ele tem interatividade para o shopper, ele é um material que foi construído customizado para o GPA, para o cliente e é isso que a gente trouxe de inovação também, pensando na experiência de compra do shopper, enfim, então foi criado em cima disso e customizado para o cliente. É reconhecimento, né? Reconhecimento do ano inteiro, assim, de muito trabalho, muita dedicação. Eu acredito que além da criatividade, é necessário, eu acho que a criatividade mesmo é 1%, assim. Nos 99% é muito suor, uma galera gigante que contribui, da agência até o promotor que está ali repondo a gôndola, todo mundo é muito importante para todo o processo, para tudo funcionar. Então, assim, é muito legal receber o prêmio, o reconhecimento é massa. Essa aqui foi a ação Dia dos Namorados, na nossa flagship do Morumbi, onde a gente levou uma ativação super especial com malografia para interagir com os clientes, levando algumas opções para eles poderem falar sobre dicas de amor, conselhos de amor, e a gente levou uma tela super inovadora no varejo, que era uma tela em tamanho real, que levava a Marcela McGon, que era uma influenciadora, ela dava dicas para os consumidores que passavam por lá, falavam sobre amor, dicas para namoro, foi super divertido, foi muito bacana. Para ganhar esse prêmio aqui, a gente fez a ação do Lego 2.0, é um projeto que a gente quer realmente revolucionar o varejo, trazendo uma peça de PDV, que ele atenda todos os SKUs, mesmo os mais simples, como por exemplo, uma geladeira, até o mais complexo, como por exemplo, um forno de embutir, que não precisa de imóvel. Ele é todo feito de chanita, que é um material super novo aqui no Brasil, super leve também, porque a gente pensou justamente na mobilidade do promotor no ponto de venda. É uma ação de volta às aulas, que é para o produto Ana Maria, que é super relevante para o nosso mercado, a gente está falando de bolinhos, então ele faz parte da lancheira, então essa é a parte que faz muito sentido para a gente, é um momento de muita sacionalidade. É, é mostrar o quanto o material de ponto de venda faz sentido para o shopper, para o consumidor, para o trade, então isso foi um reconhecimento muito legal.